MÚSICA 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 Bom galerinha, Roosevelt está aqui de novo no jogo Monster Hunter World Trazendo para vocês mais uma de minhas builds aqui de Glaive Inseto Essa build aqui é uma build que eu utilizo para farmar no Teostra, né? É uma build anti-Teostra E é isso aí galera, vamos embora Vamos estar falando da build aqui Logo em seguida encarando lá o nosso queridão Teostra Belezinha galera, mas antes disso não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder me ajudar a chamar os amiguinhos, a compartilhar meu trabalho Para verem e conhecer meu canal, se inscreverem, eu agradeço demais, galera Então vamos embora, vamos lá para o Teostra E vamos ver como é que ficou aqui Bom, eu estou utilizando mais uma vez aqui o Clave Kijar de gelo A mesma Clave Kijar que eu utilizei lá na Lunastra Eu estou utilizando no Teostra O Teostra, diferente da Luna, ele também recebe dano de água Mas eu não tenho uma Clave Kijar de água Então eu estou utilizando de gelo Belezinha galera, então está aí É, mas se vocês tiverem de água Utilizem a água Que é bacana O amuleto, eu estou utilizando amuleto de ataque 3 E eu estou utilizando aqui O set quase completo aqui de Dranche Alpha Mais o peitoral do Cuxala Gama Então vamos lá O Elmo de Dranche Alpha Como eu estou utilizando 4 partes de Dranche Duas partes dá aqui o aumento de dano elemental dos ataques com salto Bem bacana 4 partes já evita que a arma perca o fio durante acertos críticos Também é show de bola Então por isso que eu estou utilizando 4 partes dele E o Elmo também nos dá reforço crítico Que é interessante O peitoral do Cuxala Gama Pelo fato de ter ataque de gelo nível 3 Já vem com ataque de gelo nível 3 Então já deixei o elemento gelo no máximo O avan-braço de Dranche Tem olho crítico O cinturão de Dranche Também tem olho crítico E as perneiras de Dranche Reforço crítico e exploração de fraqueza galerinha Está aqui o set que eu utilizo aqui Nessa bela build Vamos agora estar falando aqui dos adornos Vamos lá para os adornos Vamos ver como é que estão aqui os adornos No Elmo Estou utilizando aqui uma joia tenadora 2 Uma especialista 1 É... No peitoral Crítico 2 No avan-braços 2 resistência a fogo No cinturão mais uma resistência a fogo E nas perneiras Joia tenadora 2 Então está aí as joias que eu utilizo São joias simples Não é difícil né São difíceis aí O mais difícil aqui é o set de Dranche Que é chato de pegar E as habilidades estão ali ó Reforço de ataque ficou no 6 Olho crítico 5 Resistência a fogo máximo Ataque de relutamento está em nível 3 Mas ficou máximo ali Reforço crítico também Exploração de fraqueza nível 2 galerinha Beleza Está aí a build Vamos lá então encarar lá o... 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 Nosso queridão Teostra Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar lá no Teostrita galera Beleza? Então vamos partir Vambora Vamos que vamos pro Teostra Pra vocês verem aí Né... É... Analisar a build né Que eu utilizo Pra dar aquela farmada lá no Teostra Então vambora Vem comigo e vamos pro bicho galera O Teostra está ali O passarinho deixou em cima Em cima do Teostra Em cima Infelizmente eu vou ter que voltar lá pro acampamento Porque eu esqueci de pegar a lampeja de inseto E não peguei a lampeja de inseto Saí da base sem lampeja de inseto Vamos ter que voltar aqui Pegar o lampeja de inseto aqui Esqueci de pegar Pronto Agora sim A gente pode partir Vambora Eu queria ter pegado ele logo ali embaixo Mas eu esqueci de lampeja de inseto Bebida gelada Ajuda bastante Viu galera Sempre bom tomar a bebida gelada aqui Já dá aquela força Vou pegar os rastros dele É bom também Porque aí já tem mais Teostra Quando eu for fazer builds Já tem mais Teostra pra enfrentar Vamos partir agora pro bicho galera Vambora O bicho tá aqui Já tá meio buffado né Vou pegar os buffs primeiramente Falta o dourado Falta o dourado Branquinho Pronto Todos os buffs pegos Chato aqui É vocês ficarem ligados Na supernova Porque vocês vão estar batendo Na cara do bicho Tem que tomar muito cuidado Com a supernova Que ele explode aqui Aqui Eu não consegui chegar nele Pronto Agora vai né Vambora Vambora Se eu não me engano Se eu não me engano São quatro buffadas Até ele atirar Da supernova Eu acho que é isso galera Tem que só tomar cuidado Com a supernova Porque vocês vão estar Próximo dele né O ataque de gelo Tá muito bom Dá um dano muito bom Peguei o bicho Tá com uma boa resistência Até agora A gente aproveita na cabeça Pronto Pronto Tomar um Estus Ah Na hora do pulo Ele me atingiu Vai lá Também acabaram Meus buffs Peguei o vermelhinho Vou esperar ele vir pra cá Solo na clave tem isso galera É muito chato Porque Você tem que ficar sozinho E acertar Ó Supernova Infelizmente não posso fazer nada Eu tô sem buff Tô sem nada Não deu pra atingir ele Ó Até eu pegar os buffs Pronto Peguei Não peguei o dourado Falta o dourado Mas eu vou atacar assim mesmo Tem que pegar o douradinho ainda Fiquei bolado Não, não fiquei Se tivesse ficado bolado ali Não peguei o dourado ainda Na clave solo Na clave solo É chato Pra você pegar os buffs Né O chato é isso Chato é pegar os buffs solo Encop né Enquanto ele tá batendo lá no bicho No ar com o outro Você tá Pega os buffs Mas Pronto Decolou Vambora Chegou na fiação azul agora Vamos botar a arma na fiação Branca E vamos partir Pegar aqui Mais uma pegada dele Aproveitar Vou estourar isso aqui Pronto Pronto Aproveita pra castigar Deixa a vida Não deu tempo de chegar no bicho Bom Deixa eu sair Tomar mais um Negocinho aqui Acabaram os buffs Pronto Pronto Peguei todos Agora fica ligado na hora da supernova dele Caiu de louvo Caiu de louvo Não consegui chegar perto Mas o dano tá muito bom Bela resistência Chama ele pra cá Chama ele pra cá um pouco Chama ele pra cá um pouco Esse ataque aqui Eu queria que chegasse mais próximo Mas Bom, já tá na caveirinha galera Já ficou na caveirinha Então a gente vai Regaçar ele o máximo aqui Aqui Eu vou atirar o lampejo inseto Sei que a arma ficou no verde aqui Mas Meus buffs acabaram Deixa eu pegar os buffs Né Eu vou Pegou de novo Só não peguei o O dourado O branquinho Deixa eu tentar pegar o branquinho na asa dele Pronto Eu só tinha que afiar a arma né Eu vou Parar pra afiar a arma Tem que afiar a arma Tá no verde Tem que deixar ele embora Vou afiar a arma aqui de boa Pronto Tomar mais uma poçãozinha Botar uns barris na cabeça dele ali Pra gente fechar aqui ó Tentar fechar aqui galera Bota uns barris aqui E pronto Pegou Caiu Pronto galerinha Tá aí Fechado Teostrita morto Build Buildzinha aí Bem bacana Showzinha Me ajuda bastante Ainda Aquela farmada aqui No Teostra Tô precisando de gema Viu galera No Teostra Seria bacana se veste uma gema dele Mas É O aguerrido é chato De cair gema É mais fácil né Ir lá no No outro lado No normal O aguerrido é bem chatinho De cair gema Gema dele no aguerrido é chato Tá aí a build galerinha Chão de bola Que eu utilizo contra o bichão É isso aí Um resultado muito bom Né E então até a próxima galera Até a próxima build Aqui no jogo Monster Hunter Valeu Fui galerinha E até mais